Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no H1Z1, estamos caindo aqui de paraquedinhas e vamos ver se dá bom, mano. Bom galera, tá caindo só 5 pessoas aqui, infelizmente. Vamos garantir esse trailer aqui. 3 oitão mesmo. Preciso de uma 12, mano. Aí, a marvada aqui. Caraca, só tem 3 oitão nesse jogo, velho. É, aparentemente que é só a gente aqui. É, aparentemente sim. Bom galera, o jogo está nessa situação aí, agora é 6 horas da tarde, quase 7 horas. Tem pouca gente jogando, né mano? Esse é um dos motivos aí de eu não estar jogando. Não é porque tem pouca gente, né? É que assim, o jogo não está tão divertido. O jogo está bom, tá ligado? O jogo está com os gráficos bonitos. Está com a jogabilidade boa. Pô, não tem uma R, velho. Daqui a pouco eu tomo na moringa aqui. O problema que está faltando no jogo é novidades, né? O carequinha lá sumiu com o outro cara lá, mas... Eu tinha gostado dessa safe pequena, mas agora eu já... Queria que eles aumentassem um pouquinho ela, porque é gostoso você ficar procurando o cara de carro, né? E a safe pequena assim, você nem fica procurando ninguém de carro, né? Você já cai, já... Já está, bem dizer, todo mundo morto. Não sei como que esse 5 ainda está vivo. Eu mais 4 ainda estamos vivos. E aí eu fico jogando Fortnite, né mano? Uma novidade para ninguém aí que eu estou curtindo bastante Fortnite. Só que eu dei uma enjoada de Fortnite. Hoje eu joguei muito. Resolvi entrar aqui para gravar um vídeo de H1Z1 e trocar uma ideia com vocês, né mano? Ó o cara ali, ó. Colocar uma mira pequenininha, mano. Ó, já estou mal no peito. Opa. Tem cara nas costas também. Uh, rapá. Tomou de oitão para deixar de ser moleque. Mano, eu vou jogar só de oitão, ó. Não tem AR no jogo. 3 vive, hein. Deu mais 2. Então, ó. Isso é muito ruim, né velho? Eu nunca liguei muito para kill, né? Ah, tem que matar bastante. Quem acompanha o canal, lógico, quanto mais cara a gente mata, mais feliz a gente fica, né mano? Só que, assim, matar só 2 e já acabar a partida é muito chato. Mas está dinâmico o jogo, está legal. É, falta, como eu disse, noob no jogo. Antes de ontem eu entrei aqui, tinha uns caras jogando que... Meu Deus, parecia que estava de hack. Os caras tinham uma mira muito boa, mano. Muitas das vezes é uns carabão, né? Eu joguei também uma no servidor gringo. Acho que foi anteontem. Joguei um pouquinho. Lá está estartando com 40 pessoas. O ruim lá é o lag, né? Mas... Lá já a safe já está maior. Então fica mais dinâmico. Não é que fica mais dinâmico. Fica mais... Ah, você pode procurar mais os caras. Sei lá. Estou esperto, velho, negro. Estou atrás dessas árvores que eu já estou com a 12. Opa. Olha o cara vindo aqui, ó. A garabunda me acertou. Vai estar de colete e dois, safado. Perdeu o capa. É agora, hein, mano. Fregou os outros me pegam a coxinha aqui. Nossa, ele arrancou muita vida a minha. Nossa. Ah. Safado. Isso aí, Bafião. Ah, garoto. É isso aí, rapaziada. Conseguimos ganhar aqui. E... Matamos só... Só dois, né? É... A maioria das partidas acaba assim. Eu vou ver se eu acho que... Não sei se eu gravo outra aqui pra vocês. Bom, vou gravar outra aqui. Vou fazer um corte, então. E... Vou gravar mais uma partida pra vocês verem como que está aí a situação, né? No servidor BR. Pelo menos dá pra vocês entenderem porque que eu não tô jogando muito, né? É... Não tem muito o que te prende no jogo, tipo... Como posso dizer. É... Ganhar no jogo eu consigo ganhar. Se eu focar, me esforçar, né? E não achar uns... Parece que tem a mira que parece que tá usando até a hack. Tem uns caras aí que tá louco. Mas... E aí é isso, ó. Você ganha, pá. Dois kills, ó. Olha a hora aqui agora. Quase sete horas. Startando com... Com... Cinco pessoas. Complicado. Bom, então eu vou fazer um corte aí. E... Vou jogar mais uma partida aqui pra vocês, mano. Bom, pessoal. Tô caindo aqui de novo aqui. E dessa vez tá startando aí com três pessoas. É... Eu ganhei duas partidas aqui. Acho que foi mais duas. Só que... Eu ganhei uma com três kills, eu acho. Só que o meu gravador não... Não gravou, velho. Não sei porquê, velho. Pô, ganhei uma partida da hora aqui, velho. Da hora. Matei três, né, mano? Foi legal. Mas assim, foi mais... Mais legal daquela que eu ganhei com... Com oitão e doze. Mas aí a hora que eu olhei no meu gravador não tava gravando, mano. Aproveitar que caiu só três aqui. Aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, só três pessoas agora. O Didizão aí falou que... Você tem que ganhar umas partidas pra começar a cair com vinte pessoas. Com quinze, não sei. Pra você subir de... De rank aí no... No H1Z1, né? Segundo ele... Quando você não ganhou nenhuma, você cai com iniciantes. Agora eu não sei se eu tô caindo com iniciantes, né? Porque... Tem hora que eu... É, ontem eu tava jogando antes de ontem. Um pouquinho. Tava tentando gravar um vídeo. Eu tava caindo com um cara que era Royalty. A mira do cara é uma cavala. Então, como eu disse aí agora há pouco... Nossa, deu uma enjoadinha do Fortnite. Esperar vir o passe de batalha novo. Pra mim, me animar a jogar Fortnite. Tem vários vídeos gravados. Aí eu dei uma cansada. É o que eu falo pra vocês. Que nem o H1Z1... É... Tem que focar num bagulho assim, tipo... Faz um passe de batalha... Barato. Tipo, por dez reais, tá ligado? Coloca a máscara da caveira de ouro. Ah, nem um tiro. Pegou, velho. Que merda. Vem cá, fião. Mas escapou. Então, como eu tava falando... Coloca uma máscara de caveira de ouro. Uma doze de ouro. Sei lá. Enveta uns bagulho aí, mano. Ressuscita. Eu garanto que a galera vai pagar dez conto pra... Vai subindo de level, né? Coloca level também. Do level... Do level um ao cem, né? Level 10, você libera uma parada. Level 20, você libera outra. De 10 em 10, você vai liberando. Dez itens. Mas dez itens... Maneiro, né, mano? Coloca, tipo... Umas coisas da hora, tá ligado? Não uma máscara de... Uma máscara de... Essas máscaras bestas que eles andam colocando aí. Esse cara parece ser bem noobinho também. Nossa, pena que não gravou. Não sei se foi com quatro kills que eu ganhei a outra aqui. Não lembro. Tirei essa blusa preta. Olha o cara aqui, ó. Sério? Que não pegou nenhum tiro? Mano, mania do Fortnite, mano. Eu baixando pra atirar no cara. Que isso, jovem. Receba. Na cara. Tá vendo? Esse cara aí, ele é bem... Ó, tá vindo outro. Ele é iniciante no jogo. Ele é bem noobinho, pelo jeito. Cadê o outro? Tá aqui? Só não sei aonde. Vai. Aparece. Saber. Tira em mim não, safado. O que? Esse cara aí joga bem, mano. O cara me deu um... Um sprayzaço, filho. Ah, viado. Aí, tá vindo. Moiou. Uh! Ah, é da cara, velho. Ah, rapaz. Minha doze tá enferrujada, mas traga uns velórios, filho. Tá aí, ó. Um enzaça. Um enzaça. Dois kills. Ai, ai. O jogo é divertido. Deixa eu mostrar pra vocês as partidinhas que eu fiz agora. Eu joguei, acho que umas sete partidas. Eu ganhei umas quatro. Não é? Umas sete. Não sei se foi sete. Umas seis, sete. Ganhei umas quatro. É que eu não dei azar de topar a cara muito bom, né? Os aqueles caras prózão mesmo que presta de hack aí, ó. Ganhei uma com três, com dois, com dois e outra com dois. Essas daí foram as quatro wins que eu fiz agora. Então é isso aí, mano. Deixa eu abrir essa caixa aqui. O mercado. Duas caixas. Não abri a da calça feia. Essa mochila eu já tenho. Vou equipar nele aqui. Então é isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado aí quem assistiu. Por isso que eu não tô trazendo aí H1Z1. Não tô muito animado. Não tem muito foco no jogo. O máximo que a gente vai conseguir vencer aqui é com cinco kills, com quatro. E ficar vencendo, assim, fazendo essas winzinhas de dois kills, três kills e não ganhar nada de interessante. Pelo menos se tivesse um prêmio aí que desse pra vender na Steam ou algo do tipo, animava mais. Mas o jogo tá bacana. A gente só tem que trazer novidades aí, demorou? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Fiquem todos com Deus. E fui! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.